equilíbrio não é problema para o beija-flor bico de espada bom pessoal, um recadinho bem rápido antes de começar o vídeo se você é novo aqui no canal, se inscreva não esqueça de se inscrever se já é inscrito, nós agradecemos muito sua inscrição nos ajuda bastante então vamos ao vídeo os beija-flores já são encantadores por si só mas, esse nosso pequeno amiguinho que vamos apresentar a vocês realmente vai te surpreender o beija-flor bico de espada encifera, encifera que é o seu nome científico é um dos pássaros encontrados na américa do sul com uma característica bem peculiar é o único pássaro do mundo que tem o bico maior que o próprio corpo podendo medir até 10 centímetros entre os beija-flores é também o que possui o maior órgão sem contar com o bico o animal mede até 8 centímetros de acordo com um portal de educação do Equador o super bico deste pequeno beija-flor o super bico deste pequeno beija-flor é usado para sugar o néctar de flores que tem a corola seu conjunto de pétalas muito grande e em formato tubular é esta planta mostrada ao fundo a passiflora mixta um fator interessante é a sua extrema co-evolução com essa planta as duas espécies evoluíram juntas durante a radiação inicial do clado taxônia porque o beija-flor poliniza exclusivamente a planta esses animais podem ser encontrados em altitudes mais elevadas principalmente acima de 2.500 metros como na Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela o gênero e nome da espécie encefera significa espada portador é derivado do latim encis espada e ferre para transportar e refere-se ao notável comprimento do bico deste lindo beija-flor estes lindos beija-flores exibem um dimorfismo sexual onde a plumagem varia entre os machos e as fêmeas os machos possuem uma cabeça de bronze acobreado costas verde bronze o ventre verde bem claro e a garganta verde escura e cauda verde bronze na imagem ao fundo vocês podem ver um belo exemplar de um macho as fêmeas tem a cabeça e as costas da mesma cor uma barriga branca salpicada de verde uma garganta mais verde oliva e uma borda branca acinzentada ao redor da cauda as fêmeas e os machos são polígamos e podem acasalar com vários indivíduos para aumentar o seu sucesso reprodutivo os ovos são colocados geralmente em fevereiro e março e somente a fêmea fica para alimentar e guardar o ninho bom meus amigos e amigas se vocês gostaram do vídeo deixe aquele seu joinha e também não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não se inscreveu até agora em ativando o sininho para receber os próximos vídeos que animal incrível não é mesmo? então um grande abraço e até a próxima